Olá, crianças. Agora nós vamos trabalhar a partir da página 20 de Geografia no nosso livro didático, ok? Peço que vocês abram a postila e acompanhem a leitura da professora a partir da sessão Lápis na Mão. Vamos lá? Número 1. Relacione os termos aos conceitos correspondentes. A é lixo, B é resíduo e C é rejeito, ok? Vamos lá, terceiro ano. Quando eu falo de material que pode ser reaproveitado e reciclado, eu falo de resíduo. Muito bem. Letra B, resíduo. Resíduo sem condições de ser reaproveitado ou reciclado. Aí são rejeitos. Muito bem. Letra C. E quando eu falo sobre qualquer objeto que não desejamos mais e talvez não tenha serventia para outras pessoas, eu estou falando de lixo. Muito bem. Então, é letra A. Então, a número 1 ficou B, C, A. Certo? Continuando, então. Número 2. Leia a notícia a seguir, depois resolva as atividades propostas. Então, acompanhe a leitura da professora aí na postila de vocês, ok? O Instituto Paranaense de Reciclagem Ímpar realiza a quarta edição do Dia do Desafio Ambiental, evento que visa estimular a população a realizar um descarte correto de resíduos recicláveis e especiais, aqueles que possuem uma destinação específica, como tintas, pilhas e baterias. Durante todo o dia, o público poderá levar ao Parque São José, em São José dos Pinhais, materiais recicláveis compostos por papel, plástico, vidro, alumínio e aço, pneus, madeiras, pilhas e baterias, óleo vegetal, roupas, bolsas, calçados, tecidos, bijuterias, gesso, brinquedos e eletroeletrônicos. Em troca, o consumidor receberá mudas de flores, mudas de flores. Segundo o presidente do Ímpar, Romeu Barion, muitas pessoas realizam o descarte dos mais diversos tipos de resíduos, sem saber onde eles vão parar. Queremos que as pessoas entendam o impacto desses produtos descartados para o meio ambiente e se sintam estimuladas a procurar pelos pontos de coleta e por iniciativas voltadas à reciclagem dos resíduos, explica ele. Prestaram atenção na leitura? Acompanharam? Muito bem, então vamos às perguntas, terceiro ano. Terceiro ano, qual é o objetivo do dia do desafio ambiental organizado pelo Instituto Paranaense de Reciclagem, o Ímpar? Qual é o objetivo? Estimular. Estimular quem? A população. A fazer o quê? A descartar corretamente resíduos recicláveis e especiais. Muito bem. Então escrevam lá na letra A. Estimular a população a descartar corretamente resíduos recicláveis e especiais. Vou repetir, ok? Na letra A, a resposta correta é Estimular a população a descartar corretamente resíduos recicláveis e especiais. Muito bem. A letra B. Com seu lápis de cor favorito, pode ser marca-texto, prof? Pode. Destaque no texto os resíduos recicláveis que o público poderá levar ao parque para o descarte correto. E aí, terceiro ano? Voltem lá no texto. Segundo parágrafo diz assim, ó. Durante todo dia o público poderá levar ao parque São José, em São José dos Pinhais, materiais recicláveis compostos por. Aí agora vocês vão começar a grifar, ok? Papel, grifa lá. Plástico, vidro, alumínio e aço, pneus, madeira, pilhas e baterias, óleo vegetal, roupas, bolsas, calçados, tecidos, bijuterias, gesso, brinquedos e eletroeletrônicos. Então, lá desde papel até eletroeletrônico, vocês vão fazer um risquinho embaixo. Grifar é riscar embaixo, ok? Pode ser com lápis colorido, pode ser com marca-texto, ok? Muito bem. Letra C. Com base no texto e nos seus conhecimentos, explique a importância da coleta seletiva e da reciclagem para a sociedade e para a natureza. E aí, terceiro ano? Sobre a coleta seletiva, o que a gente pode falar? Ela é importante por quê? Porque diminui a quantidade de lixo despejada nos aterros sanitários, certo? E a reciclagem? A reciclagem reduz o consumo de recursos naturais, né? Se eu estou reciclando, se eu estou reutilizando algo, eu não preciso comprar um novo, então não precisa ser extraído da natureza recursos naturais para a produção desses novos produtos, certo? Então, na letra C, vocês vão escrever. A coleta seletiva de resíduos é importante porque diminui a quantidade de lixo despejada nos aterros sanitários, vírgula. Enquanto a reciclagem reduz o consumo de recursos naturais, ponto final. Acompanharam? Muito bem, terceiro ano. Agora nós vamos passar para a página 22. Atenção, ok? Leia as informações a seguir. Existem dez cores de lixeira, uma para cada tipo de resíduo. Separar as lixeiras por cores facilita a identificação do descarte correto, dos rejeitos e a reciclagem. Os rejeitos descartados incorretamente vão parar nas ruas, bueiros e lixões, poluindo o solo, a água e aumentando o risco de enchentes. Agora vamos lá. É a vez de vocês praticarem a coleta seletiva, separando por categorias os resíduos listados a seguir. Siga o exemplo. Então, terceiro ano, aqui nós temos todas as lixeiras. Papel, plástico, vidro, metal, madeira, orgânico, resíduo hospitalar, resíduos perigosos, resíduos radioativos e rejeitos. A professora vai dar só um exemplo e vai deixar com que vocês realizem sozinhos, porque esse vale nota, ok? Vamos ver se vocês já estão feras. Olha lá. Jornal, vocês vão colocar no plástico. Embalagem... No papel, perdão. Jornal, vocês vão escrever lá em papel. Embalagem de shampoo. A prof é de plástico, então coloca ali plástico. Seringa. Seringa é resíduo hospitalar, então escreve lá em resíduo hospitalar. Papelão, lá no papel, frascos, cotonete, revista, moldura de quadro, folha seca, brinquedo de plástico, embalagem de longa vida, luva latex, garrafa de pet, bateria, combustível nuclear, embalagem de biscoito, porta de armário, sacola plástica, papel higiênico, garrafa de vidro, resto de comida, potes de vidro, latinha de refrigerante, pilha, casca de banana e fralda. Terceiro ano. Vocês têm dez lixeiras para vocês colocarem corretamente os resíduos, ok? Então, façam com atenção. Se tiverem dúvida, retomem o conteúdo, leiam novamente, para que vocês possam separar adequadamente cada um deles, ok? Continuando. Marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Número 4. Terceiro ano. A professora vai ler aí na casa de vocês, vocês vão me dizer se ela é verdadeira ou falsa, ok? A coleta seletiva e a reciclagem de materiais ajudam a diminuir a exploração dos recursos naturais, a poluição do solo, da água e do ar, e também melhoram a qualidade de vida da população, entre outros benefícios? Isso é verdade ou mentira, terceiro ano? É verdade. Muito bem. Então, coloca lá o Vzinho de verdadeiro, certo? Próxima. A coleta seletiva é uma obrigação do município e pode ser feita por caminhões da prefeitura que passam pelas ruas dos bairros ou pelos depósitos de resíduos localizados em pontos específicos da cidade, chamados de pontos de entrega voluntária. Isso está certo ou está errado? Terceiro ano? Certo. Então, verdadeiro. Coloquem o V ali na segunda opção da número 4. Continuando. Para que a coleta seletiva seja eficaz, é necessário que os moradores separem os resíduos em recicláveis secos, orgânicos e rejeitos. Certo ou errado? Certo. Muito bem. Verdadeiro. Próxima. Os rejeitos podem ser transformados em adubo orgânico por meio do processo de compostagem? Os rejeitos terceiro ano podem ser transformados em adubos? Não. Rejeito não pode. Então, é falsa. Última. As cores da coleta seletiva são importantes porque permitem que os resíduos sejam separados por categorias, facilitando a reciclagem e a destinação correta dos rejeitos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Então, na número 4, só a 4ª opção era falsa. Todas as outras verdadeiras. Certo? Terceiro ano. Conseguiram acompanhar? Muito bem. Agora vamos para a sessão Geografia na Prática. Atenção. O Brasil é formado por 5.570 municípios brasileiros. Nesse total, 3.923 municípios realizam a coleta seletiva nas áreas urbanas. Nos resíduos coletados nesses municípios, apenas uma pequena parte é, de fato, separada para a reciclagem. Observe o mapa para seguir, depois resolva as atividades propostas. Olha o mapa. Brasil coleta seletiva por município no ano de 2017. Terceiro ano. A cor verde indica que realiza coleta seletiva. A laranja não realiza coleta seletiva. E a branca são dados não informados. Ok? Terceiro ano. Qual é o título do mapa? Volta lá em cima. Brasil coleta seletiva por município 2017. Então escrevam ali na letra A. Brasil coleta seletiva por município 2017. B. O que as cores da legenda indicam, terceiro ano? Tem que falar uma por uma, ok? Então vamos lá. A cor verde indica os municípios que realizam a coleta seletiva. A cor laranja, os municípios que não realizam. E a cor branca indica dados não informados. Ok? Só copiar lá da legenda e escrever aqui na letra B. Letra C. Com base nas informações do enunciado e do mapa, é possível afirmar que mais da metade dos municípios brasileiros faz coleta seletiva? Sim, do total de 5.570 municípios, 3.923 realizam a coleta seletiva. Ou não? Pois predomina no mapa a cor laranja indicando os municípios que não praticam a coleta seletiva. E aí, terceiro ano? Primeira ou segunda opção? Primeira opção, muito bem. Sim, do total de 5.570 municípios, 3.923 realizam a coleta seletiva. Então, faça um xizinho na primeira opção da letra C. Letra D. No município onde você mora, há coleta seletiva dos resíduos? Sim ou não? Agora, cada um vai pensar sobre o município que mora e vai escrever se sim ou não. Ok? Terceiro ano. Letra E. Você e seus familiares fazem a coleta seletiva em casa? E aí? Na casa de vocês tem uma lixeira própria para cada tipo de resíduo? Sim ou não? Registrem ali. F. Converse com os colegas e o professor sobre como a comunidade escolar, alunos, pais, professores e outros funcionários podem ajudar na coleta seletiva dos resíduos produzidos na escola. Em seguida, com a ajuda do professor, registre as conclusões no caderno. Terceiro ano. Essa letra F não se faz necessário vocês registrarem no caderno porque nós não estamos em sala e aí não conseguimos debater de forma coletiva, tá? Mas lá na nossa escola nós temos sim as lixeiras e se faz necessário separar de forma correta, né? Você sabia? No Brasil existem mais de 400 mil catadores de materiais recicláveis, os quais são responsáveis por grande parte de todo o resíduo reciclado em nosso país. Eles coletam, separam, transportam e organizam os resíduos sólidos, transformando em mercadoria, o que antes era visto como lixo. Ah, sim. Por meio do trabalho, esses profissionais realizam um serviço de utilidade pública, pois a coleta dos resíduos e sua venda para reciclagem, eles diminuem a quantidade de materiais caso fossem descartados. Ocupariam espaços em aterros sanitários e lixões. Presta atenção, porque na próxima página vai ter perguntas sobre isso, tá? Olha ali, ó. Cooperativa de catadores de materiais encicláveis em Campo Mourão, ano de 2019. Nós reciclamos, você só precisa separar. E aí, vocês estão ajudando na casa de vocês, separando? Terceiro ano. Aqui tem algumas questões para a gente pensar um pouquinho, e a letra C, aí sim, é para registrar no caderno, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Qual é a importância do trabalho dos catadores de materiais recicláveis para a conservação do ambiente? E aí, terceiro ano? Por que é tão importante? Já pensou se não tivesse catadores de materiais recicláveis? Quanto lixo estaria acumulado? Quem de vocês já não passou pela rua, de carro ou caminhando? Ou estava, por exemplo, em algum restaurante ou lanchonete e observaram esses catadores com seus carrinhos revirando lixo? Na sua opinião, os catadores de materiais recicláveis são respeitados pelo trabalho que desenvolvem? Justifique sua resposta. E aí, terceiro ano? Será que ao observar eles mexendo lá no lixo, ou muitas vezes só pegando o que já está separado, será que as pessoas não sentem preconceito? Será que elas realmente nessa hora, quando veem esses catadores, elas pensam, nossa, quão importante é o trabalho que eles estão realizando para o meio ambiente? Já pensou se eles não desenvolvessem esse trabalho, o lixo ficaria todo aqui? E aí? Prejudicaria muito mais o ambiente, o meio ambiente. Agora, na letra C diz o seguinte, elabore e registre no caderno uma frase que contribua para a valorização da coleta seletiva e do trabalho dos catadores de materiais recicláveis. De materiais recicláveis. Terceiro ano. Então, lá na página 25, a letra F, a prof disse que não se faz necessário registrar no caderno. Porém, na página 26, a letra C, se faz necessário sim, ok? Então, vocês vão colocar a data, o nome de vocês, o dia da semana, atividade de geografia, página 26, letra C. E aí vão elaborar de forma clara uma frase. E nessa frase, essa frase tem que contribuir para a valorização da coleta seletiva e do trabalho dos catadores de materiais recicláveis, ok? Prof, eu posso fazer uma folha sulfite e colar no meu caderno? Pode, pode sim, não tem problema. O importante é que deixem registrado, ok? Terceiro ano. Se tiverem qualquer dúvida, é só chamar a professora, ok? Bons estudos e até mais.